e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou marquinho do sítio santo cecilia hoje vamos com mais um vídeo aqui e vou mostrar o pasto como é que está o pasto sem as vacas aí pessoal assim que está o nosso pasto né os tifton aqui era onde as vacas ficavam para tirar leite a grama está crescendo fechando tudo lá embaixo a mg5 não lá é o marandu tá bonito também e lá a gente gradiu a terra que ia tentar plantar milho soja choveu nasceu aquele capim fosse a época que tinha as vacas eu conseguiria manejar aquele capim capim arroz que as vacas pastar dá leite pra caramba aqui lá e essa daqui é o tifton e esse vídeo de hoje vai ser o início de uma saga aqui no sítio eu vou falar aqui olhando para vocês vocês verem a minha cara carona larga de bolachão traquina aí vendo o pasto lá ó é isso aí então pessoal eu não desisti de criar vaca de leite né como vocês sabem é o meu gosto o meu sonho seria ser criador selecionador de girgersi que são a minha as minhas raças preferidas né e aí agora tá o pasto não tem gado para pastar eu tenho que fazer cerca e eu tô com fé em deus e esperança que eu vou conseguir uma vaquinha não sei como porque eu não tenho dinheiro agora mas eu tenho fé que eu vou conseguir pelo menos uma duas vaquinhas para por aqui até o natal eu quero passar o natal tirando um leite tem fé em deus que vai conseguir né tudo tem seu tempo que seja feito na vontade de deus o que deus quiser para mim né sou feliz a gente passa por um momento dificuldade né os obstáculos da vida mas eu nunca deixei de ser feliz de falar que eu sou feliz com aquilo que eu tenho com aquilo que eu sou com aquilo que eu faço mas é lógico que a gente tem os nossos sonhos né e às vezes acontece os nossos problemas as coisas que a gente parece que esses sonhos são impossíveis a gente fica desmotivado dá vontade de parar com tudo mas eu não vou desistir né eu vendi as vacas eu ia ficar com duas vacas ainda duas jersey para tirar leite só que quando eu comprei eu não sei se o cara me enganou de propósito ou se ele também não sabia fiz um alto investimento nessas duas vacas ele disse disse que era vaca para 20 30 litros de leite por dia cada uma delas falou que uma tava prende sete meses de inseminação e a outra tava prende quatro meses de inseminação no fim das contas uma tava de prende três meses de nelora e a outra nem prende um tava aqui pariu de bezerro de nelora eu vendi a bezerrinha nova né porque pra mim não ia servir e essa vaca ficou doente a gente fez tratamento e precou soro na veia e cortava capim tratava dela na boca fizemos de tudo mas a vaca infelizmente acabou morrendo e a outra não recuperava não recuperava eu não quis deixar dentro da mangueira porque é que ficou dentro da mangueira pra gente tratar melhor deu problema deixei ela no pasto eu acho que o touro foi a época que a gente ainda tinha o touro ele tentou montar nela derrubou ela na na ribanceira lá caiu no brejo e acabou morrendo só que o detalhe é foi acidente que acontece mas a grande questão é que uma vaca o cara disse que dava 20 25 litros de leite essa que pariu aqui ela não deu leite não sei o que que aconteceu com muito custo dando ração dando capim fresco pastando para conseguir tirar dois três litros de leite até eu vim de a bezerra por causa disso não tinha leite né então você investir numa vaca que diz que vai dar 25 30 litros de leite e depois dá três litros né e a outra ela veio prende quatro meses que ele disse era para ter parido logo por fim não pariu depois de tempo que foi dar o cio nem sei se estava prêmio não então ficou difícil pra gente cuidar delas porque a a minha ideia era para tirar em torno de 40 a 50 litros de leite das duas e para tirar três e ainda a sei lá deu tudo errado mas isso aí é bola para frente vamos voltar para o assunto aqui da nossa continuação aqui né então do pasto eu já comecei daqui não vai dar para ver mas comecei já limpar algumas valeta já comecei cortar alguns a peixe e essa semana vou dar continuidade vou ficar os pau e limpar as beiradas e já vou preparar a cerca eu vou fazer a cerca vou deixar o pasto limpo e vou confiar que deus vai me reservar essa vaca aí seja conforme deus quiser seja conforme a vontade de deus se não der certo nenhuma alternativa de conseguir essa vaca até o natal não tem problema né vou ficar feliz do mesmo jeito mas eu tô com essa fé eu tô com esse parpite que até o natal vou conseguir uma vaca nem que seja para mim comprar parcelado né porque com esse trato que tem aqui ó que esse pasto dá para manter umas duas vaca aí tranquilamente e aí a gente investe numa raçãozinha ali no coxo na hora de tirar leite e me dá para produzir bem né penso em torno de 10 15 litros mas talvez mais uns 20 25 litros assim espero mas o que vier tá bom o que vier é lucro eu tô morrendo de vontade tô com tanta vontade de tirar leite que esse dia sou eu que tava tirando leite das galinhas a galinha tinha teta debaixo da asa e eu tirava o leite da galinha mas é isso aí pessoal então esse é o vídeo de hoje só para dar início na nossa saga hoje dia 3 de dezembro de 2023 vamos ver aí conforme eu for arrumando as coisas fazendo a cerca que eu vou mostrando para vocês e vamos ver aí se até o natal eu consigo ter aí pelo menos uma vaquinha aí beleza pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser